Hoje é um dia muito emocionante, a gente está comemorando o dia dos pais, dando a última volta na pista do meu pai, que não poderia mais andar de moto. Hoje a gente fez um evento aqui, todos os instrutores que ele já formou, o pessoal da ROCAM, ele foi o fundador da ROCAM, pelotão de escolta, então é um dia que está todo mundo aqui super emocionado e fizeram questão de vir aqui dar a última volta no meu velho. Faço o cara o que? Alegre? A cara normal. Normal? É alegre. Então perfeito. E aí meu amor? E aí queridão? O doutor tem que me ajudar, a gente está produzindo cinco vídeos hoje. Eu quero saber que moto que eu vou andar. Não começa. Pedrão, ele é um militar já reformado, Pedrão foi um cara que amou as competições e começou a ir para o lado de carro, competição de carro, que era o sonho dele. Ele começou a correr, ele teve recordes sul-americanos, tudo, e o Emerson Fittipaldi foi campeão da Fórmula 1. E no ano seguinte todo mundo que tinha dinheiro, os playboys, começaram a entrar no automobilismo e encareceu demais. E meu pai, pô, queria continuar a adrenalina. Aí ele pensou, vou para a moto. Comandou acho que nos anos 70 pelotando escolta, fazendo escolta de presidentes de outros países, reis, rainhas. Daí ele começou a estudar, criou a ROCAM. A moto foi para mim o meu hobby, o meu prazer, a minha realização, tudo. Mas em paralelo, tudo isso que ele fazia, ele tinha dois filhos pilotos, que ele queria que fosse piloto. Eu dei moto para os dois, eles tinham três anos de idade. Olha que pai xarope. A gente ganhou um mundo dentro de uma D10, de uma D20. Foi assim que cresci, com duas oitentinhas na caçamba. Era meu pai na largada, escolhendo o melhor lugar do grid. Meu pai abastecendo, meu pai amarrava a moto, que estou falando, anos 80 até 90, 91. Em Mundial de 89, eu e meu irmão, a gente andou muito bem. Ele ficou nervoso, eu não queria mais que a gente corresse. Foi quando eu comecei carreira solo e ele se transformou no meu parceiro de passeio. Só que foi uma época que meu pai já aposentou, tinha uma energia absurda, estava ficando velho e não queria mostrar que estava velho. Foi um lado do meu pai que começou a ficar irresponsável. E ele caiu com moto de teste, ele começou a se expor em risco de eu falar, eu não ando mais com você. Daí paramos de andar na rua, comecei depois de um tempo o curso. Ele me ajudou no curso, toda a didática, tudo que ele fazia. Só que ele fechava o capacete na pista, ele achava que era a última corrida, que valia tudo, em uma volta, em dar pau em todos os instrutores. Estava num curso Interlagos e ele queria andar, estava andando com uma XJ nossa, com um pneu racing pela primeira vez, com o joelho no chão. Estava andando igual um doido e acelerando tudo, tudo, se expondo em risco sem necessidade. Daí o Mário Vilescuza chega com uma Z800 da Kawasaki, para eu dar uma volta, moto original. A gente estava com moto racing, só para fazer uma volta com uma GoPro, eu super ocupado, meu pai vai fazer para mim. Pai, pneu de rua, moto original, você está vindo de 3,3, vai de boa. Nisso ele viu o Edu na frente, ele se empolga com os filhos dele, os instrutores se tornam um filho. Ele quis passar o Edu, foi passar por fora no bico de pato, mas deu um high side, levantou, caiu de cabeça no chão. Rachou, eu vi meu pai num evento meu apagado, apagado mesmo, de não saber o que tinha acontecido. Saiu dali, ficou na UTI, acho que uns 4, 5 dias de UTI e pior que desligou. Ele ficou depois disso praticamente dois meses numa cadeira de roda, que ninguém sabia se ele voltaria. E isso foi um choque para a gente, foi um choque muito grande. E depois de dois meses ele acordou, mas nunca mais foi o mesmo. Então isso tirou ele da rua, tirou ele da pista. Você imagine vocês perderem a coisa mais importante da vida de vocês. Aquilo que você se realizava, aquilo que era lindo de morrer, que eu vencia barreiras que poucas pessoas no mundo conseguem. Todo dia ele pede para andar de moto. Todo dia, todo dia ele fala para o meu irmão, é sempre a mesma conversa. A gente tem que ter mais paciência com os mais velhos, né? Então ele na rua ele não pode mais dirigir, não tem mais carteira de habilitação. E hoje é o dia, acho que o dia da última volta, né? Se você tivesse a chance de dar a última volta. Eu ia acelerar. Ia curtir, o que quer representar aqui? Ia curtir, eu ia, assim, as duas, três primeiras voltas eu iria... Vem aqui, traz ela aqui, olha quem está trazendo um presente para você, olha. Traz ela aqui, olha no meio. Olha o número, só. Ah, é. Meu número, 86, olha. Vamos, velho. Vamos. Dá a última volta? Vamos. Eu, você e o Ti? Eu, guiando. Eu, você e o Ti? Vamos, bora. Você, guiando. Eu, guiando. Você vai se comportar? Eu vou. É Ti, vem aqui. Eu dou a minha palavra de honra. Eu dou a minha palavra de honra. Ele saindo da moto, como há 10 anos atrás, ele gatou a primeira e saiu numa naturalidade. É emocionante de ver, cara. Voltei pra casa. Guilherme, voltei pra casa. Viu, amor? Obrigado, viu? Deus te abençoe, querido. Viu? Você fez o papai muito feliz. Boa, amigo. E aí, tio, tio? Melhor do que a gente esperava, hein? Pai, a surpresa não parou aí. Vêm todos os instrutores que você formou. O pelotão de escolta com quatro motos. Pra gente fazer agora, depois desse treino, a gente vai fazer a sua última volta em comemoração com todo mundo. Pedrão é meu pai no mundo das duas rodas. Eu conheci o Pedro, tinha 12 pra 13 anos, quando eu conheci o Lê, num clube de bairro, jogando vôlei. E foi onde eu conheci o Pedrão, indo pra casa e fiquei aficionado já desde o primeiro encontro. Aquele quartinho com umas oitentinhas que o Lê andava, a moto que o véio andava. Isso tem 33 anos. Ele veio ser o nosso grande pai na Motors Company, incentivador dos cursos de pilotagem, ensinando tudo pra gente dentro das pistas. Eu comecei como aluno, por exemplo. E aí o Pedrão era instrutor. Então o Pedrão foi meu instrutor enquanto eu era aluno. Depois foi meu instrutor enquanto eu era instrutor também. Bom, comecei a andar de moto com 14 anos. Minha primeira experiência na pista foi justamente o Pedrão me ensinando passo a passo ali. E isso pra mim foi, assim, indescritível. Sou amigo do Pedrão faz muitos anos. Conheci o Pedrão antes de conhecer o Leandro mesmo. Ele tava trabalhando na Federação Paulista do Motociclismo. Tava começando a correr. Ele sempre me apoiou muito. E aí com o tempo eu conheci o Leandro. E eu lembro que uma das passagens que foi legal, fomos os três pro lançamento. E aí eu e o Pedrão, de macacão, começamos a puxar outro. E os caras tiveram que parar a gente na pista porque senão ia dar confusão. Ele é uma referência pra mim na motocicleta. Ele tem uma paixão que eu acho que a gente divide ela de querer estar em cima da motocicleta. Assim, me dá pesar pensar que possa ser a última volta dele. Porque se é a mesma coisa que a gente sente, aí deve ser uma dor doída. O momento mais emocionante que eu vivi com o teu pai foi aqui mesmo. Aquele dia que você colocou ele pra falar. Aquilo é uma coisa que, assim, um pai e um filho fazendo a mesma profissão. E conseguindo estar junto nisso. Era o sonho que eu tinha. Que eu não consegui realizar com o meu pai. Mas aquilo, pra mim, foi o mais emocionante. Aliás, estar com vocês sempre pra mim é emocionante. E a moto que junta tudo isso. Nossa, é só a moto mesmo. Só a moto pra fazer isso. Doutor. Que bom, Pedrão. Que bom, Pedrão. Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, Sérgio. É, meu também. Larguei tudo pra vir aqui te ver, Pedrão. O Pedrão é meu pai de alma, né? Tudo que ele trouxe pra minha vida, assim, eu tenho uma eterna gratidão pelo Pedro. Porque ele que me ensinou tudo o que eu sei na motocicleta. Essa paixão, esse carisma do Pedro é uma coisa impressionante. E ele consegue transmitir e contagiar a todos com isso. E é uma pessoa que a gente jamais vai esquecer nessa vida. E eu fico muito, muito gratificante de poder participar desse momento junto do Pedro. Porque é mais do que merecido pra ele. Pedrão, muito obrigado por tudo que você fez pelo motociclismo e pela minha vida também. Olha, que é mais bacana. Tá aqui, Mey com Tom Kawakami, Turquinho, pessoal da ROCAM, pelotão de escolta, instrutores atuais. Os antigos instrutores que meu pai formou. Então, acho que reuniu em dois dias uma ideia maluca. Olha o que aconteceu, né, velho? E todo mundo vai dar a última volta com você, hein? É, eu vou fazer que nem você faz. Vou levar todo mundo na garupa. E agora sim, ó, o velho na moto. A última volta, acho que, da vida dele, mas... Que traz, ó, tudo isso aqui de história. Então, bora, velho. Vamos, vamos. Aê, papai! Como foi a sua última volta e seu dia? Como ela foi? Olha, agora eu vou ter que dar tratos à bola para pensar nisso. Porque eu tô achando que foi tão bem, que eu fui tão capaz, que eu fui tão assim, que não vai ser a minha última volta mais. Eu tinha isso engasgado, ao mesmo tempo eu morro de medo dele se machucar. Acho que hoje foi finalizar o livro, né? Assinar o livro. 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 Tchau.